Fala aí galera, canal do Personal Maurício começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou falar a respeito da minha nova fórmula, Regeneration, ajuda no ganho de massa muscular, na recuperação dos seus músculos e ajuda drasticamente na hipertrofia. Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Lembrando galera, pra você baixar gratuitamente aqui o Regeneration em outras fórmulas que eu montei, como a Semente dos Deuses, super multivitamínico, super termogênico, você encontra no segundo link aqui da descrição. É só clicar, se você não fez um cadastro, é um cadastro simples, dá pra fazer com o seu Facebook ali e você baixa gratuitamente todas essas fórmulas. E tem também a opção pra você comprar lá na Beleza Saúde, a única farmácia no Brasil que tem a pronta entrega, tudo certinho, é uma das melhores farmácias do Brasil, eu escolhi a dedo essa farmácia e realmente vale bastante a pena, tem um preço bacana, tem um cupom de desconto. Mas se você quiser, você pode baixar gratuitamente e mandar manipular onde você achar melhor. Então é só clicar nesse segundo link da descrição. Vamos lá galera, Regeneration. Essa fórmula ficou muito interessante, principalmente pra recuperação muscular, pra aumentar hormônios de crescimento, pra você ter uma noção. Nessa fórmula tem magnésio, zinco e vitamina B6, que é a formulação do ZMA. O ZMA da Optimum Nutrition, que é uma das melhores empresas do mundo, tem uma quantidade inferior da dosagem que eu coloquei aqui, que é de 500mg de magnésio, 50mg de zinco e 11mg de vitamina B6. Uma formulação muito boa, que você não vai encontrar em nenhum suplemento que tenha o ZMA. E geralmente o ZMA é só isso, só tem essas três composições. Isso é uma das coisas que tem no Regeneration e com uma formulação muito melhor, que realmente vai te dar resultado e vai melhorar a sua recuperação muscular e tudo mais. Outra coisa que tem também é o Boro, 10mg. Ajuda a aumentar hormônios de crescimento, como a testosterona, GH. Pra você ter uma noção, o Zeus Extreme, um suplemento que tem Boro, tem 4mg. Aqui no Regeneration tem 10mg. Uma dosagem realmente significativa que vai te ajudar. Tem também 350mg de gama-horizanol. Pra quem não sabe, também ajuda no ganho de massa muscular, aumentar hormônios de crescimento naturalmente. É o que se encontra no somarizanol, um dos melhores suplementos do segmento aí, pra aumentar hormônios de crescimento naturalmente. Tem aqui também no Regeneration, só que uma dosagem melhor e maior que o próprio somarizanol. Então realmente compensa bastante. E além de tudo isso, tem o Mucuna Prurens, que vai te ajudar na questão de saúde, em concentração, melhora muito os sintomas até de doenças como o Parkinson, ou pra você não ter também. E vários outros objetivos da Mucuna Prurens, que é também ganho de massa muscular e até mesmo emagrecimento. Eu já fiz um vídeo sobre a Mucuna Prurens, depois vocês dão uma olhadinha no canal, que também ficou bem bacana. Então resumindo, galera, é um suplemento muito bom, bem mais barato, porque você manda manipular e realmente vai te ajudar, porque tem dosagens significativas. Às vezes você compra um suplemento que tem um monte de coisa, mas eles colocam uma dosagem lá insignificante, que não vai fazer diferença nenhuma. E nesse você vai matar uns sete suplementos aí, ó. Vai ter tudo que tem no Zeus Extreme, no somarizanol, no ZMA, e com uma quantidade muito melhor e maior. Beleza? Então quem quiser baixar gratuitamente essa fórmula, é só entrar aqui no segundo link da descrição. Você baixa essa fórmula. Também tem a Semente dos Deuses, pra hipertrofia, tem o Super Multivitamínico, tem o Super Termogênico. E se você quiser, lá também tem a opção pra você comprar na Beleza Saúde, que é uma das melhores farmácias aí do Brasil no segmento de manipulação. E tem até um cupom de desconto pra você. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Comenta aí embaixo se você tá utilizando uma dessas fórmulas. Lembrando que lá no site também tem fórmulas de suplementos prontos, como Zeus Extreme, como Somatodrol, também tem o Venom da Dragon Farm, e vários outros suplementos prontos pra você também baixar. Então dá uma conferida lá que tá bem bacana. Me sigam no Instagram também, personal Maurício Moraes, horários de lives, lives exclusivos do Instagram. Respondo muitas perguntas que vocês deixam aqui no YouTube, também lá no Instagram. Então me sigam lá pra não perder nada. Então é isso aí, valeu, até a próxima. Fui!